O brasileiro era, com certeza. Pegamos, pegamos, tá safe. Obrigado por ter a luta, Alouzoc, do Brasil! Obrigado, cara! Ele ainda me matou uma. Safado, né, velho? Safadíssimo! Eu tava sem munição, por isso que eu tive que puxar a faca, viu? Alanzinho se deu um pouco mal, por isso...